Eu quero saber, cadê o Croix? Não, 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 que perseguição é essa, gente? O Croix tá no jogo do município. É 12, não sou eu, eu tô de knife. Ai, eu tô de 12, mas não sou eu não. É o esqueleto! É o esqueleto! Cadê o Francisco? Ó, ó, Bruno, Bruno, Bruno. Que susto, Croix. Mano, essa strap tá foda, viu? Essa strap é da hora, velho. É o Chico! É o Chico! Ei, ei, o Caio tava atirando! Você não viu o corpo dele, não! É o bifinho, olha aí! Vem, 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 vem! Caraca, o Caio maluco! Caio era inocente esse idiota! Ai, eu tinha o Zero, eu tinha o Zero! Pô, vocês são muito burros! O Zero é o C3PO! Mas é o esqueleto, não é? Era o esqueleto, era o esqueleto! Cavaco, você tá vivo? Cavaco... Eu matei o Chico, DJ! Aí o Cavaco falou que é o Zero, não falou mais nada! Ah, o Arma-X é o Detetive! Boa soma, que odd, cara... Veja bem, veja bem, veja bem! Eu matei o Chico, deixa eu andar contigo! Tô com medo, DJ! Aí, Zero! Se alguém cair na trap vai ser muito engraçado Gente é o Zero, é o Zero Ele tá me atirando aqui O Zero costuma ficar quieto mesmo Ele tá numa casa que não tem telhado A única casa bem telhada Eu tenho que ficar dentro de casa porque Vai ficar muito baixo na rua Posso andar contigo te proteger? Você tá fudido Ele morreu todo mundo Compre um micro-ondas Ele tá em cima dessa casa Nessa direção Eu tô vivo O Zero tava lá no telhado Tiro de 12 Ele tá atirando na gente Eu vou ficar bem quietinho Como é que sobe nessa merda? Fica longe da janela Eu também não entendi como ele subiu Também no C Mas ele tava lá em cima No ultimador Eu fico impressionado como vocês são muito burro Puta que pariu velho Olha essa cena aqui Foi deplorável velho O que? Pera aí Mas o Zero Qual é o personagem do Zero? O Didi? Eu vou subir aqui O Zero não tá aqui não O Zero se matou Ele caiu da laxa Ai caralho Ai caralho Eu tava caindo de vida Sério? Ai caralho Pera mas tu caiu aonde que eu não te vi? Ele tá aqui achei o nome dele Pera aí Ai ai todo mundo tira É sniper Fui eu que atirei no Bruno Por que? Não sei Não sei Tô desconfiado da Pantera em Dava Que isso? Não faz isso não O Zero era traidor sim A Pantera Eu poderia matar o Dava e não matei Não não Obrigado Se eu morrer foi o Bruno Se eu morrer foi o Bruno Não sou eu não cara Eu ajudei a matar o Zero O Zero é assassino Tem certeza Ai Aqui é o bonde do Dos Eita Sou eu Ó o Pantera cor de rosa tá andando sozinho Não sou eu Ah por favor não o Cross Eu matei o traidor então Não sou eu Tô andando junto com o Piccolo faz mó tempão E por que você tá se explicando tanto? Não tô te entendendo Não porque é pra não me matar logo Ó Dava Já sabe o Didi né É Já sabe né Ele tá se explicando muito 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 Pelo amor de Deus Olha olha como ele tá desesperado Dava Olha só Tá esquisito né Olha que menino novo Olha que menino novo Sai ai então Sai ai então Eita porra Caralho é pra matar o Cross? Dejato morreu Dejato morreu Ele parou de falar Vai matar o geral gente Vai matar o geral cara Ele desistiu Tá batendo Não quer saber de conversa não Tira todo mundo Eu vou correr Tira todo mundo Eu vou correr Tira todo mundo Eu vou correr Eu vou correr Tira todo mundo Então A gente tá batendo todo mundo Eu tiro Nas coisas E depois Quem tá faltando nessa porra Não é possível Não é possível Desgraçado da minha vida Tô sentindo que eu vou morrer aqui dentro De ver tamanho é sujeira né Tamanho é cara de pau Direta minha burrice É não deu Ae Caralho 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 Eu tava com ele Eu tava com ele Olha já tem tira Tira de doze aqui em cima Caralho já morri Rolou homicídio Rolou homicídio Não tem arma velho Não tem arma velho Eu vi Tá batando lá no cu Sai daqui Foi o Teletubbie Foi o Teletubbie verde Acabei de ver que ele vai aqui O Caio E correu pra dentro da casa aqui Então Quem é o Teletubbie verde Quem é o Teletubbie verde É você mesmo Didi Como pode cara Eu sou o Teletubbie verde Sim eu gravei os personagens É você mesmo Vai daqui Nossa O Didi é o cara mais burro que eu já vi na vida Caralho 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 Sai Bruno Sai Bruno Eu sou inocente Sai não tô fazendo nada com você Bom Vocês não vão matar o Didi mesmo Ah não começa com essa porra Cavaco Não claro que não sou eu Todo mundo sabe Eu vi o caralho morrendo aqui pra você Seu sapato Caralho Caralho Alguém tem uma doze sobrando aí Caralho Se eu morrer foi o Sniper que você matou Mas por que você quer doze Hã? Ué Vai atirar nos outros Ou assim que você quiser Vai atirar nos outros Você é um bandido? Não mas tem um monte de bandido Eu sou teorista Veja bem Veja bem Veja bem Veja bem Veja bem O Batman e o Picles Olha lá tem um cara lá em cima Não sou eu Não não é Sniper Você é seco Eu tô de doze Que que você vai fazer nesse papelhado de doze Ah ué eu vou ficar aí embaixo por que? Caralho Ué Eu vou matar os caras Eu tô ficando aí fudendo Vocês que se fodam por aí O que é que tá aqui? Ó você morreu é Sinks hein Foi eu Batman Sai daqui Sai vaza vai Vaza você Você que tá brincando com pneu aqui Pô manda lá Eu gostei também Aí os cara tá brincando no pneu dando tiro e ninguém fala nada quer ver ó Eu vou dar um tiro no pneu Você não é safado Anda aí Fox Como assim ele começou a atirar em mim cara Atira em mim não velho Tira em você Ah tá beleza Ai eu tô travado Ó é o seguinte eu tô Eu tô Olha só eu tô em cima Foxy 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 Escutem Cala a boca Bruno Escutem O Foxy morreu Bruno? Que isso o Cavaco atirando em mim Bom Bruno morreu O Foxy é um O Foxy é um O Foxy é um Não eu não Eu não vei O Foxy é um O Foxy é um Como assim eu mano O Foxy é um que o Bruno gritou aí Morreu Eu morri não era Eu morri não era Mano o zero matou o Bruno Quase me matou O Bruno O Foxy é um Quem tá vivo? O Dava morreu já Eu morri não era Eu estou morto Eu estou morto também Não era Eu pulei e caí Eu quase morri Volta cara O Bruno O Foxy é um E eu acho que é o Cavaco e o Sam Os outros dois Não sou eu Sempre sento Sempre sento Cavaco volta aqui Foi o zero que atirou no Bruno Eu volto Eu volto Eu volto aí Sam Não sou eu Eu pulei ai de cima e tomei dano Ah volta aqui cara Eu estou voltando Eu nunca acredito em mim Não me mate Sam Eu sou inocente Eu cross em Ué né Sam Sabe quanto você sabe mentir pra mim? Nunca Vai dar porra Oh 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 Estou aqui em cima também junto com o Cavaco Ai tu.. Eita porra Todo mundo em cima do bagulho No Chico? Claro que não Estou muito fudido aqui Se dá licença e desce, né Chico? Se dá licença e desce. Tá bom. Não sou eu, não sou eu. Subiu aqui, acertei o prego. Essa quebrada é nossa, sai daqui. Gostei, hein, caralho? Gostou? Subiu aqui, nós sento o aço. Caralho, não consegue pegar, velho. É, tá dando bug aí pro olhar. Não, eu não consigo pegar a arma mesmo. Vocês não tem vergonha não, Sam e Cavaco? Dois sujeitos, dois marmanjos velhos mentindo desse jeito, cara? Puta que pariu, cara. Não, Cavaco eu não tenho 100% certeza não. Mas o Sam, cara, que lixo, velho. Na moral, que sujeitinho mau caráter, cara. Mas ele tá lá com o Cavaco, se Cavaco não tá morto. Ah, tá, dá. E aquele joguinho? Aquele famoso joguinho de deixar o cara vir, enfim, se enturmar. Ah é, tem isso também, né? Vou atrás do Kroos, cara. Ó, tá Cavaco, a gente tá bem aqui. Deixa ele, ele que tem que matar a gente, velho. Ah lá, que sujeito. Tá bom, então tá, então vamo. Ah, meu jogo botou! Porra, que que é isso? Meu jogo botou, velho! Olha só, olha só, tem que matar a gente! Música Música